Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é um tema que as pessoas estão pedindo bastante. Se essa pessoa vai te procurar, vamos ver se essa pessoa vai te procurar, pessoal? Você vai pensar na pessoa e vamos juntos aqui descobrir se essa pessoa vai te procurar, tá? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e juntos vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Olá, canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade e amarrações amorosas, tá bom? Bom, e pra você que não pode pagar uma consulta completa, tem uma promoção aonde respondemos 5 perguntas por um valor simbólico, tá gente? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? A um preço simbólico aonde eu respondo via WhatsApp. Bom, vamos ver se essa pessoa vai te procurar, tá? Vou tirar aqui, ó, o recadinho dos anjos do universo pra vocês. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Gratidão pelos likes aí. Gratidão por compartilhar esse vídeo, por marcar os seus amigos. Por colocar ele no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Vocês ajudando o canal a crescer. Com certeza quem ganha são vocês, tá? E vou tirar também o recadinho do coração aqui, pessoal. Então, recadinho do coração, é uma forma de deixar a tiragem mais completa, né, pessoal? Bom, vamos ver aqui. Recadinho do coração também. Se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa que você gosta, tá? Traz energia dessa pessoa pra mesa de jogo. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like aí, pessoal. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha azul. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você mais sentir vibração, que você mais gostar aí, que você mais se identificar. Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver o recadinho do coração dessa pessoa pra você. Vale a pena mais uma chance. Olha isso, gente. Aqui já começamos bem. Essa pessoa acha que vale a pena mais uma chance. Ó, os sinais estão alertando você. Preste atenção nos sinais, gente. O sinal tá alertando você. Essa pessoa, pelo que eu estou vendo aqui, ela vai te procurar sim. Olha que maravilha. Pra quem escolheu a opção número 1. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mentaliza a pessoa que você gosta. Começamos com o pé direito. Gostei bastante do nosso início aqui. Pra quem escolheu a opção número 1, se ela vai te procurar. Aqui a pessoa tá falando que vale a pena mais uma chance, tá? Os sinais estão te dando um alerta. Bem legal. E saiu a carta 10 de copas. 10 de copas fala de felicidade, fala de amor, alegria, uma plenitude. E de um reencontro. Então, eu digo pra você que sim. Essa pessoa vai te procurar sim, tá? Vai haver procura. Essa pessoa pensa demais em você, tá? E ela vai querer um reencontro com você. Vejo felicidade e muito amor por você. Essa pessoa vai querer um reinício. Pra maioria das pessoas, se trata de uma reconciliação. Um novo início. Essa pessoa voltando pra sua vida, tá? Essa pessoa trazendo uma mensagem que vai te trazer uma grande verdade vindo à luz. Essa pessoa vai querer te encontrar. Vai te mandar mensagem pra sentar e conversar com você. Pra vocês superarem determinados momentos aí. Que vocês não tiveram. Essa pessoa tá voltando mais honesta pra sua vida. E querendo seu amor. Você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você. Você chega a perturbá-la. A pessoa tem muito apego a você, essa pessoa. Ela tem muito apego, muito desejo. Tem muita paixão. E os pensamentos dela estão em você. Muito fogo. E você é uma pessoa com muita coragem de tomar uma iniciativa em relação a você. Essa pessoa te deseja muito, tá? E ela quer construir uma família ao seu lado. Ela sabe que você é uma pessoa pra ter uma família. Vejo momentos favoráveis, tá? De procura. Essa pessoa vai te procurar, sim. Vejo você tendo êxito e felicidade. E essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que tá cheia de paixão. Cheia de desejos. Cheia de vontade de te reencontrar. Parabéns pra quem escolheu a opção número 1. Vai ter procura, sim, tá? E não demora, que é o mais gostoso. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade Amarrações Amorosas. Você que não pode pagar uma consulta completa, criei uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via áudio de WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Opção 2 é a pedrinha marrom. Se essa pessoa vai te procurar. Recado do coração. Hoje pode ser o dia que você vai se surpreender. Olha que maravilha. Recado dos anjos. Sua vida amorosa está sendo afetada por crianças. Ou seja, pessoal, momento de criancice fez essa pessoa se afastar. Com certeza que essa pessoa pode te surpreender. Essa pessoa vai te procurar também. Já digo assim, por minha conta em risco, gente. Essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Opção 2, para quem escolheu a opção 2. Deixe o seu like no canal. Compartilhe esse vídeo. Ative o sininho. Vamos lá, pessoal. Se essa pessoa aqui da opção 2 vai te procurar. Veja essa pessoa com muito medo de te perder, com muitas dúvidas e arrependida por alguma coisa aí, tá, gente? Essa pessoa tem amor por você, quer ter sucesso ao seu lado, está com mais clareza, tá? Vejo ela com muito mais alegre e com muita mais certeza do que ela quer. Ela tem outras opções, porém, só pensa em você. Aqui vai ter procura sim, gente. Essa pessoa, ela tem muito tesão por você. Vejo ela com muita convicção do que ela quer. E essa pessoa está com coragem de vir atrás de você. Por quê? Essa pessoa entende que você é uma pessoa leal e vê uma possibilidade de um relacionamento mais sólido entre vocês. Tem muito sentimento por você. Essa pessoa teve que parar, pensar, para poder achar o equilíbrio, para poder renovar as coisas entre vocês. Hoje ela se encontra com mais clareza, com mais certeza do que ela quer. Essa pessoa tem sentimento por você. Caiu a ficha para ela, tá? Provavelmente vocês têm alguma ligação de vidas passadas. Por quê? Tem duas cartas aqui que remetem a isso. A visão dela está diferente. E ela quer um renascimento. Para quem está separado aqui, essa pessoa vai vir atrás de você, tá? E vem para decidir a vida dela com você. Para decidir o que ela quer. Muito favorável aqui essa opção aqui, número 2 também. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade amarrações amorosas, tá bom? Você que não pode pagar uma consulta completa. Criamos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, via gravação de áudio, pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Simples assim. Opção 3. Se essa pessoa vai te procurar. Recadinho do coração, vamos ver? Sua intuição está muito forte, então siga. Segue a sua intuição aí, gente. Vamos lá. É hora de se desconectar do mundo. Ou seja, confia na sua intuição. Para um pouquinho de perguntar. Para um pouquinho de incerteza. Segue a sua intuição. É hora de você só ouvir a sua intuição. E ela vai te dizer, tá, gente? E aqui eu já te digo também, complementando a sua intuição. Essa pessoa vai te procurar sim. Está com saudade de você. Tem amor por você. Tem desejo. E vai vir correndo. Essa pessoa buscou o equilíbrio longe de você. Está carregando o mundo nas costas. Por isso que ela está parada. Mas ela vai te procurar. Existe amor. Existe desejo aqui. Ela vai te trazer uma notícia que vai trazer uma estabilidade para a relação de vocês. Ela não perdeu fogo nem a vontade de te ver. Essa pessoa, provavelmente aqui se trata de um triângulo amoroso. Essa pessoa tem alguém, tá? Essa pessoa, para a maioria das pessoas, é um triângulo amoroso. Mas só você importa no coração dela. Ela tem esperança de um recomeço com você. Entre você e essa pessoa que ela está no momento, ela prefere você. Você tem amor por você. Por isso que ela volta para os seus caminhos. Volta mais equilibrada, mais justa. Sabendo o que ela quer. Porque onde ela está, ela está carregando o mundo nas costas. Não está bem. Está se sentindo presa, amarrada. Não está feliz, tá? Por isso essa pessoa vai optar por você. Porque o amor, o coração dela, pertence a você. Para você que não é triângulo, essa pessoa terminou com você e está com alguém, tá? Só que essa pessoa não faz ela feliz e ela retorna para a sua vida. Então vai haver procura. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like. Compartilhe seu vídeo. Gratidão! Gratidão!